Bom, e depois dessa canção mais romântica, quero trazer uma canção para animar um pouquinho mais. Essa é uma homenagem para uma das vidas mais alegres do Japão, a vida de Okinawa. Então agora eu trago para vocês a canção de Shimakuta. Então quem souber, por favor, cante comigo. Amém. 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 Amém.